A espinha é dourada por sol, acho que o peixe que o homem cortou, se convertei para nós em pão e vinho de amor, no corpo e no sangue do Senhor. A espinha é dourada por sol, acho que o peixe que o homem cortou, se convertei para nós em pão e vinho de amor, no corpo e no sangue do Senhor. A espinha é dourada por sol, acho que o peixe que o homem cortou. A espinha é dourada por sol, se convertei para nós em pão e vinho de amor, no corpo e no sangue do Senhor. Com as mãos que fazem roupão, notas do mesmo cantar, como uma vez de água que se afundem no mar, os cristãos um só corpo vão formar. Uma espinha é dourada por sol, acho que o peixe que o homem cortou, se convertei para nós em pão e vinho de amor, no corpo e no sangue do Senhor. Vão sentar-se à mesa de Deus, como um filho o seu pão comungar. Uma espinha é dourada por sol, acho que o peixe que o homem cortou, se convertei para nós em pão e vinho de amor, no corpo e no sangue do Senhor. A espinha é dourada por sol, acho que o homem cortou, se convertei para nós em pão e vinho de amor. A espinha é dourada por sol, acho que o homem cortou, se convertei para nós em pão e vinho de amor.